O que é aprendizagem adaptativa? Com a evolução tecnológica, principalmente ocorrida nas últimas décadas, as formas de comunicação, os modelos de trabalho e de informação mudaram. E o mais importante, o perfil do aluno também mudou. Hoje ele faz parte de uma geração de nativos digitais. O que é aprendizagem colaborativa? O mundo contemporâneo confirma que a aprendizagem se faz em regime de parceria, de colaboração, de cooperação, de modo que todos aprendem juntos, educadores e alunos. A Plataforma Sofia, apropriando-se dos recursos disponibilizados pelas redes sociais, torna isso possível. Não há mais espaço para a mesma sala de aula, os mesmos livros, perfil de professor e modelo de educação de mais de dois séculos atrás. Nesse sentido, o sistema de ensino Senec criou a Plataforma Sofia, uma plataforma de aprendizagem participativa, colaborativa e adaptativa, que torna a sala de aula mais interativa, dinâmica e estimulante, tanto para os educadores como para os alunos. Aprendizagem adaptativa é um desafio tecnológico que envolve o desenvolvimento de uma inteligência artificial para identificar o perfil de cada aluno e, com isso, traçar caminhos de aprendizagem adequados às necessidades específicas de cada estudante, levando em consideração o seu nível de habilidade no conteúdo. A Plataforma Sofia permite a individualização do ensino, gerando um caminho de aprendizagem construído a partir de cada interação do aluno. O sistema mede a variação do nível de proficiência do estudante a cada passo e modifica o programa no ritmo de dificuldade necessário para otimizar a aprendizagem. Você está pronto para o desafio? Cadastre-se hoje mesmo e tenha um universo a ser descoberto ao seu alcance.